Meu povo, povo do canal do Pericão, estamos hoje aqui com o Luciano Amelo, que moral que nós tá, tio. Moral tô eu, bicho, chamei esse cara pra cantar na raça, falei, periclão, eu gosto tanto da sua voz, vem, ele veio, vai aqui, tô gravando aqui pra ele. Estamos aqui, firmes e fortes. Não é não? É, eu quero perguntar primeiro pra você, a gente tava falando do seu disco, o seu mais recente trabalho, que é muito legal, Na Luz do Samba. É, Na Luz do Samba tá ali, depois a gente pega ali. Tá ali no cantinho, depois a gente mostra. Peraí, bicho, peraí, vamos fazer. Ó, o Jair Rodrigues me ensinou um negócio, viu, periclão? Se a gente não vender o nosso peixe, ninguém vende. É, está aqui. É esse, ó, olha que lindo. Está na mão. Me fala, Munho, um pouquinho desse CD, a sua experiência. É, porque, na verdade, esse disco, ele nasceu há muitos anos atrás de uma ideia do Jairzão, do meu pai, Jair Rodrigues, que ele falou, ô, minha filha, eu quero ver você cantar um disco todo de sambão mesmo. Ele falou, eu falei, pô, mas vamos fazer, porque samba, né, obviamente por ele, né, começou por ele ali. E eu sempre ouvi e cantei muito samba, né, sempre gostei. É claro que o disco que as pessoas mais conhecem, o meu, que é o Assim Que Se Faz, né, que é um disco do ano 2000, ele tem samba também, mas ele foi mais pro pop, black e tal, né, então, aí, enfim, conforme os discos foram passando sempre, teve muito samba nos meus shows, que é o que eu gosto de cantar também. E aí, quando ele faleceu, eu falei, puxa vida, eu acho que tá na hora de eu fazer aquele disco que ele tanto me pediu e a gente, um corre pro lado, o outro corre pro outro, falei, ele vai me ajudar de alguma forma, né, e essa forma foi linda, a forma que ele me ajudou, o Valmir Borges produziu, assim, dei bastante trabalho pra ele. E eu, assim, pensei assim, por um momento, né, passou, puxa, será que vão estranhar e tal, mas eu fico pensando que a minha carreira inteira foi baseada nisso, né, de fazer as coisas que eu amo fazer. Assim, eu quero a sua visão sobre o mercado fonográfico, o mercado musical brasileiro pras mulheres, como você enxerga isso? Puxa vida, é difícil, né, é difícil a gente falar tudo, tudo que acha, assim, mas o Brasil sempre foi um Brasil de cantoras, né, sempre teve muitas cantoras, muitas cantoras importantes, e eu vim dessa, dessa, dessa escola, né, de música mesmo, é uma música de qualidade, é uma música que tem a poesia, uma música que tem a melodia e que tem a harmonia. Hoje, aqui, por exemplo, a gente está fazendo esse projeto que é em comemoração à Bossa Nova, né, os 60 anos de Bossa Nova em 2018. E, então, assim, eu sempre, eu sempre, eu vim dessa, essa é a minha linha, então, sempre quando eu vou gravar, eu procuro, às vezes a melodia é incrível, mas a letra já, puxa, não poderia, né, não sei se eu comporia isso. Então, assim, tem um mercado muito bacana, assim, existe sim, as pessoas ficam, ah, mas, poxa, música de qualidade, às vezes, não tem mais espaço? Tem, tem bastante, tem bastante gente fazendo, né, a gente tem uma sorte aí também, que é a internet, a internet pode ser boa e você pode usar por coisa ruim também, mas é igual o ser humano, né, o ser humano é bom, mas tem uns ruins também. Então, assim, a gente sabendo usar, a gente consegue buscar tudo. A única coisa que eu acho é que as pessoas deviam se juntar um pouco mais, Péricles, assim, eu sempre, eu sempre esbarro nessa dificuldade aí, com as cantoras também, principalmente com as cantoras, né, eu esbarro nessa dificuldade, assim, quando eu montei, a gente tá aqui no Paris 6 Burlesque em São Paulo, eu montei a primeira temporada aqui, foi só com amigo, você veio aqui no show. Pô, foi um bom barato, tava escondidinho ali no canto. Eu achei, falei, não, mas também como é que eu vou me esconder nesse tamanho? Mas foi legal. Péricles, é impossível, gente, não dá pra gente tentar, se a gente tem que pensar nisso, tira essa ideia. Esquece. E aí, foi legal que eu fui juntando pessoas e artistas de outras áreas, assim, por exemplo, eu fiz com o Marcos e Beluti, aqui, que é do sertanejo, mas cantam pra caramba, e eu sou fã, eu gosto de vozes demais, não é? Eles cantam demais, demais. Então eu gosto das vozes. Tivei honra de ter eles participando no meu CD, é uma música linda, linda. É demais, né? Caramba, emocionante. Com eles eu cantei, com o Beluti eu cantei La Barca, pra você ter uma ideia. Então era uma coisa nada a ver, que as pessoas não imaginam, então eu sinto um pouco dessa falta. E no final é música, né? É, música, música. Eu sinto falta disso daí, de você juntar. Às vezes, claro, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo, né? Pô, todo mundo tem a sua vida pra tocar, a gente vive disso. Mas acho que às vezes a gente tem um pouquinho da vontade, assim, pô, eu quero, né? Eu quis fazer um negócio desse aqui, assim, de juntar as pessoas de tudo que é área. Pra mim, pelo menos, faz muito bem, né? E juntar com outras pessoas, vou juntar com você, vou juntar com o Daniel, com a Daniela Mercury que veio aqui. Pra mim, é uma escola. Cada artista que pisa, que eu canto junto, é uma escola gigantesca. Cada um tem a sua história que traz pra mim. Bom demais. Se precisar de mim, pode contar comigo que eu tô sempre, sempre. Obrigada, muito obrigada. Rapaziada Luciana Mello com vocês aqui no canal do Pericão. Muito obrigada. Gostou do papo? Espalha pra geral que nós estamos aqui esperando vocês. E esse espaço é nosso, entendeu? É pra isso aí. Valeu, minha gente. Beijo. O coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Me diz, mas sim a brisa me diz É impossível ser feliz sozinho Já não é? A primeira vez era a cidade Da segunda, o cais de eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Senhoras e senhores, Valmir Borges Da primeira vez era a cidade Da segunda, o cais de eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver So close your eyes For that's a lovely way to be Aware of things your heart alone Were meant to see The fundamental loneliness goes Whenever two can dream a dream together You can't deny When I saw you first The time was half past three When your eyes met mine It was eternity By now we know The wave is on its way to be Just catch the wave Don't be afraid Of loving me The fundamental loneliness goes Whenever two can dream a dream together Sozinho 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 Together Sozinho Sozinho Boa noite, boa noite